Bom dia, pessoal. Vamos para mais um resumo da ópera nesta manhã de 8 de abril de 2022. Bolsas levemente em alta, aumentando o apetite à compra, porque como caiu nos últimos dias bastante os mercados, muita gente entrando comprando agora, acreditando que os preços estão baratos. Porém, não podemos fechar os olhos aos riscos que estamos enfrentando. Primeiro, intensificação de bombardeio lá na Ucrânia. A Ucrânia está conseguindo vencer algumas batalhas, isso está piorando a situação em termos de guerra. Então, está alongando, e a Rússia vai colocar mais pressão. Então, quanto mais intenso os bombardeios, mais pressionado fica o mundo, os mercados, por conta de aumentar juros. Então, esse é um desafio, por conta de inflação, para não deixar a inflação subir. Esse é um desafio que o mundo enfrenta. E um outro ponto de risco que está aparecendo agora na China, está piorando a situação lá do surto de Covid. Mais de 21 mil casos apareceu lá, e alongando o lockdown. É um ponto de preocupação aí com os mercados de risco. E o dólar está se valorizando muito no mundo, também por conta desse aumento dos bombardeios. O ativo passa, naturalmente, a ser um ativo de proteção. Então, se valoriza lá fora e vai se valorizar aqui, pressionando o real. Eu acredito que vai diminuir a velocidade de queda do dólar por aqui, mesmo com o capital internacional chegando. Vamos às bolsas aqui. Nikkei 225 fechou bem, 0,36% de alta. Hangseye, uma alta de 0,29%. E Xangai, uma alta de 0,47% na seção asiática. Então, os mercados fecharam bem. Futuro dos índices agora, lá nos Estados Unidos, também é uma termina alta. E o S500, 0,35%. E o S30, 0,40%. E o S30, 0,40%. E o S-Texe, 0,34%. E o estoque operando bem lá na Europa, 1,75%. O mercado reagindo bem na Europa. E o petróleo está subindo de ontem para hoje. O WTI, 0,64%. O mercado botava 96,6 dólares. E o Brent, uma alta de 0,25%. Contada a US$100,81. Tá bom? Eu sou Marcelo Campo. Esse foi o Resumo da Ópera. Um grande fim de semana a todos. Valeu e até a próxima terça-feira, pessoal.